Qual a maior adversária do Diego Hipólito nesse resto de ciclo olímpico? Olha, nessa competição agora tem um finalista mundial de solo e tem o campeão mundial de salto. Então vai ser bastante difícil por questão desses dois aparelhos. Internacionalmente, de todas as competições, acho que tem um japonês, que é o Shimura. Tem o chinês, atual campeão olímpico. Dragulesco, que é um romeno. Então eu acho que na realidade tem muitos atletas que estão disputando. O meu objetivo nas competições internacionais agora é fazer a minha parte, para deixar a preocupação para os outros. Favoritismo eu deixo agora para os outros atletas. Agora com relação, você na Olimpíada passada fez com um ciclo completo. Esse ano você tem pouco tempo, você veio de contusão. Você acha que vai chegar bem em Londres? O objetivo é esse. Eu acho que a gente tem que fazer o papel, como eu fiz no ciclo passado. Não deu certo, não é que não deu certo. Eu fui quinto olímpico, então esse é um resultado que já é histórico. O objetivo é fazer o mesmo processo, fazer o trabalho da mesma maneira, dedicado. Porque eu me dediquei de qualquer forma. Eu acho que tudo num momento que pode ter sido por um lado negativo, tem experiências e tem uma vitória. E eu acho que saiu um Diego com uma experiência maior, com a cabeça mais no lugar. Eu estou muito mais seguro hoje em dia nas competições. Parti para essa classificação primeiramente olímpica, que é esse ano, para depois pensar, sonhar com uma medalha olímpica. Então quer dizer que Pequim não ficou como um trauma, ficou como um aprendizado. Não, Pequim é um aprendizado. Eu acho que dali eu colhi muitos frutos, colhi uma final olímpica, colhi um resultado que foi inédito. E infelizmente eu esperava uma coisa que não aconteceu, como as pessoas também esperavam. Mas é sair seguro agora. Passei, tive um ano que depois eu fiquei meio inseguro por conta de uma falha. Só que se a gente for se avaliar por um momento na vida, eu acho que o ser humano não vai. A gente tem que decair, levantar, saber levantar de cabeça erguida. Se você cai, se você se afunda mais na realidade, depois você vai estar no fundo de um poço. O meu pensamento foi o quê? Eu caí. Primeiro, foi um obstáculo. Eu levantei e parti para a próxima. Eu sou um ser humano como todas as pessoas, que caio, que falho, que tenho coisas positivas como tenho coisas negativas. E o objetivo disso tudo é satisfação. É aquilo que eu faço e eu acho que é o que eu me sinto melhor. Eu tenho satisfação na ginástica e amo muito o que eu faço.